Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Infercannábica. Sentiram minha falta? Tô muito feliz, né, com todos os resultados aqui do nosso canal. Muito feliz com você que me assiste, vocês que gostam desse conteúdo, porque aqui falamos do quê? Da plantinha canábis! E hoje eu vim, logicamente, dar parabéns à nossa plantinha. Foi dia 20 do 4. Pra quem não sabe, é o dia que a gente comemora o aniversário da planta canábis! É isso aí! É o dia que a gente comemora a canábis medicinal, a canábis, a maconha, como você quiser chamar. Assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? E você que caiu aqui nesse vídeo por acaso, que tava pesquisando alguma coisa sobre canábis, caiu nesse vídeo aqui. Eu tenho que me apresentar pra você. Meu nome é Stephanie Santana, eu sou enfermeira, pós-graduada em canábis medicinal, também pós-graduada em fitoterapia. E aqui nesse canal, nós falamos sobre maconha. E tiramos todas as dúvidas das pessoas, todo mundo que quer saber sobre essa planta medicinal ancestral sagrada. Aqui a gente fala sobre canábis. E de forma fácil, de forma simples, porque não tem que ser difícil, né? Pode ser fácil. E você, dê um like, por favor, nesse vídeo, porque eu preciso de você pra que a gente, ó, expanda, continue expandindo. Esse canal aqui, a gente vai trocar muitas ideias. Esse ano eu tenho várias coisas pra mostrar pra vocês, inclusive eventos canábicos. E tá vindo vários eventos, gente. Se prepare. Mas hoje, exclusivamente esse vídeo, a gente vai falar sobre o 4 e 20. O 4 e 20, que no caso seria 20 de abril, que já passou. Mas eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar o porquê do 4 e 20. Por que tem várias pessoas que se tatuam, várias pessoas que colocam lá 4 e 20. Por quê? Porque é a hora do chá, né? Como a gente brinca entre os maconheiros, a gente brinca falando que é a hora de fumar um. Que é 4 e 20. Mas como foi que isso surgiu? Por que o aniversário da maconha é no dia 20 de abril? Por que que se comemora isso mundialmente? Vamos aprender? O dia mundial da cannabis, também conhecido como 4 e 20, é comemorado em diversas partes do mundo no dia 20 de abril. 4 e 20 começou a ser comemorado na década de 1970 nos Estados Unidos, como uma espécie de código entre os estudantes universitários que fumavam cannabis, que fumavam a maconha. Com o tempo, a data ganhou popularidade e passou a ser celebrada por uma ampla variedade de pessoas e grupos que defendem a legalização e a descriminalização da cannabis. Olha só que interessante, hein? Por causa de pessoas que curtiam a erva, essa comemoração a nível mundial começou a acontecer. Por quê? Porque eles se juntavam pra fazer o uso da planta nos intervalos das aulas. E olha só que interessante, gente. E hoje existem vários eventos a nível mundial que comemoram o aniversário dessa planta. Olha só que popularização da data, né? Em cima de um evento tão simples como esse, que é se juntar com os amigos e fazer o uso da planta medicinal. Né? Que interessante. Eu fico muito feliz. E aqui em São Paulo não foi diferente, né? Ai, nossa, gente. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Esses festivais, né? Várias cidades do mundo fazem festas e se encontram, fazem encontros, né? Nas praças pra fazer o uso fumado da planta. Que também é medicinal, lembrando, né? Que é menos perigoso do que fazer o uso do álcool. Que é menos perigoso do que você se viciar na nicotina, que tem o cigarro. Né? Não só o cigarro, não tem só a nicotina, tá? Que fique claro. Mas a gente tem que lembrar que tudo tem seu benefício, tem seu malefício. Fazer o uso também fumado demais de plantas, enfim, seja tabaco ou seja cannabis, a gente tem que ter um controlezinho, claro, né? Mas que é menos prejudicial, é menos prejudicial. Não sou eu que digo isso, são os estudos que falam sobre o uso fumado, né? Do cigarro pode trazer mais de 50 doenças. E o uso fumado da planta, né? Da maconha, ajuda também em várias patologias que são necessárias pra fazer o uso fumado. Porque não é só o uso oral sublingual. Então, assim, esses eventos acontecem pra justamente fazer com que essas pessoas se encontrem, conversem, troquem ideias, né? E a data do 20 e do 4, que já passou, né? Não sei que data você vai estar assistindo esse vídeo. Mas simboliza isso, essa união, né? Esse aniversário acontece, essa festa acontece justamente pra trazer as pessoas pra essa realidade. Pra que também o preconceito vá sendo diminuído. Até porque a gente sabe que existem vários países que ainda a cannabis, ela ainda não é vista como uma planta medicinal positiva, né? Porque as pessoas ainda estão tentando entender sobre a forma medicinal dessa planta. Entender, né? Que essa planta, ela foi criminalizada, que ela foi colocada de lado nos estudos, mas que ela tem, sim, sua potência medicinal. Tudo que a gente tem na natureza tem sua potência medicinal, gente. Então, é preciso parar e pensar e analisar. Então, esses eventos acontecem em São Paulo, no Rio, em vários lugares aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, onde eu moro, não foi diferente. Eu participei de três eventos, tá? Dois no mesmo dia que foi. Inauguração da agência de publicidade chamada Trima. Olha só o nome, ó. Trima. É justamente uma agência de publicidade para ajudar nós, que somos influencers canábicos. E que, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, um espaço nesse mercado pra gente falar. Por quê? Porque as plataformas acabam fazendo com que a gente não consiga passar esses conteúdos pra vocês. Por quê? Porque existem várias restrições. Eu conheço vários blogueiros, várias pessoas que falam sobre canábis e que elas tomam bloques, né? Ficam sem fazer live, ficam sem falar sobre o assunto relacionado ao nicho de canábis. Ele é muito sensível. Então, a gente precisa, sim, de uma agência de publicidade, né? E eu fui convidada. Um beijo pra Elif, pra Rodolfo, que me convidaram pra esse evento. E também, após, né, a finalização lá da agência Trima, eu fui pra outro evento chamado Bagachique. Gente, foi muito irado. Porque, assim, eu me senti meio em Amsterdã, sabe? Só que com um toque brasileiro. Teve DJ. O ambiente tava lindo. Todo decorado, sabe? Temmático com a planta canábis. Vou jogar um videozinho aqui pra vocês verem. E, nossa, nunca pensei que eu pudesse ter agora, assim, um evento tão legal, tão mágico. E com tantas pessoas boas, tantas pessoas lá brincando, conversando, dançando, sabe? Tiveram vários DJs. DJ homem, DJ mulher. Porque, assim, se tem uma coisa que a planta faz, é unir. E se existem certas diferenças, com a canábis não existe mais. Então, assim, é uma parada muito única que os maconheiros têm, que é de união, sabe? Então, assim, é muito difícil você ir numa festa canábica e você ver uma briga, sabe? Por quê? Porque a gente que faz uso, né, da planta canábis, seja ele de uso medicinal oral, pra melhorar alguma patologia, ou de forma recreativa, essas substâncias, elas trabalham juntas para o equilíbrio interno das pessoas. Diferentemente do álcool, desculpa pra quem é a fã do álcool, que gosta de álcool, mas, infelizmente, em relação à ciência, né, do que é bom e do que não é bom, do que é melhor do que o outro, né, infelizmente, a canábis, ela é muito mais positiva para os pacientes, para as pessoas, para os usuários, né, até mesmo de forma fumada ou vaporizada do que o álcool, porque o álcool, ele é um solvente, o álcool, ele deixa você um pouco animado, mas depois, quando você tá bêbado, você vai perdendo um pouco do seu equilíbrio, você vai perdendo um pouco a forma de falar, então vai, sabe? Então, assim, várias outras coisas que o álcool faz, mas, logicamente, que a gente não tá aqui pra fazer essa comparação entre álcool e canábis. No nosso canal, tem falando sobre álcool versus, né, canábis, então procurem esse vídeo se vocês quiserem entender mais sobre essas duas drogas, porque as duas são drogas, desculpe se você é usuário de álcool e acha que não usa droga, mas álcool também é droga, então, o que eu quero dizer é que, se a gente for comparar uma festa de canábis, uma festa canábica com uma festa tradicional, que o álcool é livre, que as pessoas bebem muito, né, nesses eventos, nesse aqui, que as pessoas bebem muito mais e não podem fumar, tem muito mais confusão, muito mais problema do que uma festa, né, que as pessoas só pitam, né, e que bebem também, mas bebem muito menos. A planta canábis, ela tem isso com ela, de você não beber tanto, até porque não combina muito. Tem gente que adora fumar, né, pitar, como a gente chama, tomar um pouquinho de cerveja e tal, mas você não consegue dar continuidade o tempo todo, sabe? Por quê? Porque ou você fica bêbado, ou você fica chapado, as duas coisas juntos não pega muito bem. Eu fui para também uma outra festa, que foi outro dia, com os meus amigos, foi um festival fantástico, onde estavam todas as marchas da maconha lá, de todos os lugares daqui de São Paulo, e eles falaram no palco, teve, assim, um bate-papo muito legal com o público. E foi, assim, foi incrível. Você não via uma briga, você não via problema, você via mais, assim, porque estava muito cheio, teve MC Daniel, teve Ponto de Equilíbrio, porque eu fui para ver Ponto de Equilíbrio, que, inclusive, é uma banda que eu amo, sou apaixonada por Ponto de Equilíbrio. Para quem não conhece, eu vou deixar umas fotinhas aqui da banda para vocês verem. Mas, cara, foi fantástico! Eu nunca fui para um festival tão grande e, assim, tão gostoso de ir, sabe? Com várias pessoas sentadas, conversando, sabe? A galera curtindo muito, tiveram vários DJs, teve palestra, teve tanta coisa interessante, sabe? Tiveram amigos meus palestrando, eu fiquei muito feliz, sabe? De ver a Marcha da Maconha, dos representantes da Marcha da Maconha aqui de São Paulo, subindo naquele palco para falar sobre a Marcha da Maconha, que, inclusive, em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre a existência das Marchas da Maconha, o porquê que as Marchas da Maconha acontecem igual a Marcha, tem o mesmo direito de ir para a rua igual a Marcha para Jesus, sabe? O porquê que isso aconteceu e o porquê que hoje nós estamos, hoje, podendo falar sobre maconha, porque antes era apologia e hoje não é mais, então a gente pode conversar, a gente pode colocar roupas, a gente pode comprar um acessório de maconha e não tem problema nenhum. Você que gosta, você que é adepto, né, precisa sair do armário, por quê? Porque, de fato, a legalização já chegou no Brasil, então não adianta mais a gente querer regredir. É pra frente que se anda, gente! Olhem os outros países! Canadá, Holanda, Portugal, Uruguai, nosso vizinho aqui, então, assim, muitas mudanças aconteceram, mas é isso. Voltando ao aniversário dessa plantinha, eu queria dizer pra vocês, fazer o meu depoimento pra essa planta, dizer pra vocês que eu, Stephanie, eu já fui outra pessoa antes dessa planta. Essa planta, ela me fez ver o mundo de outra forma, ela me fez entender, sabe? E é isso que a Cannabis faz, ela faz você se entender como ser humano, você alcançar os seus objetivos, essa planta, ela expande a consciência, então é por isso que, desde 1970, existe essa comemoração do 4 e 20, então olhe quantos anos as pessoas comemoram essa data. E por que que só agora você tá sabendo disso? Porque agora tem internet, agora tem informação, agora a gente consegue conversar mais profundamente sobre a legalização, sobre a criminalização, sobre as formas na qual a gente vai lidar com essa sociedade, né? Por isso que hoje a gente consegue expandir a consciência um dos outros, experimentando coisas boas, sabe? Porque esse mercado, na verdade, é um mercado diferente do mercado de medicamentos, é um mercado diferente do mercado têxtil, é um mercado diferente, e que a Cannabis, ela pode estar em todos esses nichos, sabe? E isso foi tirado de nós, porque a gente não tinha o conhecimento sobre essa planta, então agora que a internet existe, que a gente pode expandir isso de forma mais rápida, não precisa mandar uma carta, né? Pra alguém, pra dizer alguma coisa, hoje a internet consegue alcançar vários lugares do mundo, então hoje a gente consegue expandir a consciência das pessoas, explicar, né, o porquê que essa planta é tão especial, e eu sou muito grata a ela, porque foi com ela que eu parei de ter as minhas crises epiléticas, e eu sempre costumo dizer aqui que toda forma de uso é terapêutica, lembrando que o que diferencia o que é mais terapêutico do que é menos terapêutico, é a forma que você tá usando e qual é a matéria-prima que você tá usando, se essa matéria-prima, ela tá limpa ou não, se foi você que o cultivou, se não foi, se essa pessoa que você comprou, se ela é de confiança, se ela usa alguns produtos pra deixar essa planta, pra fazer essa planta crescer mais rápido ou não, se ela usa fertilizante, no caso, né? Se ela usa fertilizante ou não, então, enfim, se ela prensou essa planta ou não, de onde vem essa planta, então tudo isso a gente precisa entender pra que a gente saiba fazer o uso fumado dessa planta, pra que a gente possa fazer o uso do óleo medicinal dessa planta, tá vazio, mas enfim, eu gosto desse material aqui, eu gosto sempre de estar mostrando que esse é o material mais interessante pra colocar o seu óleo medicinal, lembrando disso, tá? E lembrando pra vocês não esquecerem, né, do que existe o REAJA, e eu vou fazer um vídeo bem especial explicando a história dos reagentes, pra que vocês possam entender, né, sobre os reagentes e para o que eles servem, vou fazer um vídeo explicando pausadamente sobre cada um, o que é que eles reagem, o que é que eles não reagem, né, e sobre outras drogas, porque eu acho que aqui a gente precisa desmistificar e colocar de forma fácil pra você que tá aí do outro lado, tá? Já tem coisa difícil demais pra gente aprender e falar sobre drogas é importante, tá? A cannabis, as pessoas falam a cannabis não é uma droga, ela é uma planta, não, ela tem substâncias e ela tem substâncias que modificam o nosso corpo, e sim, ela é uma droga, mas ela não é uma droga mau, ela não é uma droga ruim que você vai ficar, vai roubar pra poder fazer o uso, não. Essa daqui é uma planta medicinal que a gente consegue, se quiser no outro dia não fumar, a gente não vai ter nenhum problema com isso, sabe? Só que o nosso corpo vai sentir falta. Por quê? Porque ela ativa o sistema mais importante do nosso corpo. Por mais que a gente fume, a gente atinge, sim, o sistema endocannabinoide com as pequenas substâncias que tem nela, que são medicinais, tá? Então você que acha que só o óleo é medicinal, não. Existe cápsula, existe supositório, existe a forma fumada, existe a forma vaporizada. Então, ah, Stephanie, eu quero fazer o uso de flores. Não se preocupe, eu trabalho com assessoria individual personalizada. Eu trabalho trazendo você para fazer o uso medicinal, seja oral, sublingual, ou seja, de forma fumada através, né, da assessoria canábica. E aproveitando pra dizer pra vocês que existe os vaporizadores, tá? Os vaporizadores são vaporizadores, ó, aparelhos, que a gente coloca a erva aqui e faz o uso vaporizado. Essa, sim, é a forma mais medicinal de você fazer o uso, talvez, que era fumado, você passar pra fazer o uso vaporizado. Por quê? Porque aqui não carboniza, aqui apenas esquenta, tá? Esse daqui, ó, esse vaporizador, ele é o vaporizador da Air Vape. Eu vou estar deixando o meu link aqui pra vocês com... Que vai direcionar a esse site, tá? Que é da Air Vape, ele vem com esse kitzinho aqui dentro, ó. Dá pra ver que é uma pinça e um negocinho aqui para você limpar, né, fazer a limpeza. Ele vem com o carregador. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele vem com o carregadorzinho, tá? Ele vem também com a redinha pra você repor. Não sei se dá pra ver por causa do sol aqui, da iluminação. Mas vem com as redinhas pra você repor. Ele vem também com o manual, tá? Que tem várias coisas aqui explicando como usa esse aparelho. E as pessoas que querem fazer o uso fumado da planta, tem que lembrar que quando a gente quer fazer o uso fumado da planta, o médico não vai dizer pra você fumar, né? O médico vai dizer pra você vaporizar. Por quê? Porque é a forma mais medicinal. Então esse AirVape aqui, ó, XS Go, ó, ele é maravilhoso, fantástico. Vou deixar o link aqui pra vocês entrarem e comprarem os vaporizadores de vocês. Por quê? Porque tem muita gente que sai daqui do YouTube, me procura, manda mensagem pra mim e diz assim, ah, eu quero fazer o uso das flores, Stephanie. Mas peraí, que flores? Quais são as flores que você quer usar? Existem vários tipos de flores, existem vários tipos de profissionais, existem profissionais que prescrevem flores, existem profissionais que não prescrevem flores. Eu preciso saber como será a sua anamnese, pra eu saber quais são as flores mais indicadas pra você, para o seu caso. Por quê? Porque uma pessoa que me procura pra fazer o uso fumado da planta, porque tem dor crônica, aí eu tenho um tipo de abordagem, um tipo de anamnese, de análise. E as pessoas que têm outras patologias, também. Então assim, cada pessoa é uma pessoa, ou então cada pessoa que quer aqui fazer o uso fumado da planta, que quer o seu HC, né, que é o habeas corpus de plantio, ah, Stephanie, eu quero plantar, eu também ajudo. Então assim, ó, entre em contato com esse número que tá aqui embaixo. Fala comigo, porque como é que eu posso ajudar você se eu não tenho o seu número? Não falem só pelos comentários. Os comentários aqui, eu quero saber se vocês foram pra uma festa que só tem maconheiro. Responde aqui, nos comentários. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, porque lá tem outras programações, tá? Esse ano tem curso, esse ano tem vários eventos que eu vou filmar de novo aqui pra vocês. Esse canal tá bombando, tá? Quero dizer pra vocês que tá crescendo assim muito rápido a nossa família. Quero também dizer pra vocês que vamos ter lives, tá? Vou abrir lives pra poder conversar, né? Quem for paciente, meu paciente, né, que veio daqui do YouTube, falem comigo pelo WhatsApp que eu vou marcar live com vocês também. Porque é importante marcar live com os meus pacientes, sabe? Eu gosto de conversar e eu gosto de mostrar pra vocês que vem muita gente daqui falar comigo e que tem muita gente se tratando com o cannabis comigo, sabe? E isso me deixa muito feliz. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a gente tá expandindo demais. E eu queria agradecer a vocês. Então, você que ainda não é meu inscrito, precisa se inscrever aqui. Por quê? Porque vai ter direito a outras coisas. Em breve vem mais coisas. Esse ano eu quero fazer um sorteio muito legal aqui pro meu público, né? Pra galera que me assiste, pra galera assídua, que comenta, que manda mensagem pra mim, que gosta de ser atendido por mim, sabe? Porque tem gente que diz, ah, meu Deus, eu não sei se isso é verdade. Já tive paciente que na hora de vir falar comigo, na hora de fazer a consulta, né, abriu o vídeo, aí o paciente fez, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui com você online. Aqui, eu e você conversando. Nossa, ele ficou emocionado. Ele chega, chorou. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque eu, meu Deus, eu só sou uma enfermeira que estuda maconha e ajuda pacientes que fazem uso dela, sabe? Então, e que querem fazer uso dela. Então, se você tem um parente, um amigo, um tio, um tia, alguém que precise de ajuda, ou se você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mande mensagem e estaremos juntos aqui para fazer o melhor para a sua saúde, tá? Eu não trabalho sozinha, obviamente, né? Eu tenho outras enfermeiras que me ajudam, eu tenho médicos que eu recomendo, enfim. Muitas pessoas perguntam, ah, Stephanie, eu quero fazer o uso dessa planta, como é que eu faço? Manda mensagem para mim e a gente vai marcar uma assessoria individual personalizada. Beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e... Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!